Opa, tudo bom? Sou eu de novo, o Rodrigo Maroni, coach Maroni, com mais um vídeo, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, gostaria de conversar com vocês sobre uma frase que eu ouvi ontem em uma pregação do Vitor Azevedo e eu achei incrível, porque ele dizia o seguinte, ó, nada que te para vem de Deus, o que Deus faz é te preparar. Olha que incrível isso, tá? E aí, obviamente, eu sempre tento trazer isso pra minha vida e eu vou lembrar de momentos, tá? Por exemplo, sei lá, eu estava jogando futebol e eu caí e eu quebrei meu pé. Aí eu acabo não indo pra algum lugar jogar futebol e aí talvez eu diga, ah, eu não fui jogar futebol porque Deus não quis. Olha, eu posso concordar que Deus interfere, eu posso concordar que Deus auxilia, mas Deus não precisaria quebrar o meu pé pra não me levar, Deus não precisaria. Deus não precisa disso, nós estamos falando de Deus, não é teu amigo mais forte. O que eu quero dizer com isso? O que Deus pode fazer é te preparar, entende? Deus vai dizer, olha, amanhã tu vai acordar indisposto, tu não vai jogar, pra que daqui a duas semanas tu jogue melhor. E isso acontece diversas vezes. Talvez tu tenha um relacionamento ou tu queira ter um relacionamento e as coisas não vão dar certo e tu vai te sentir mal e tu vai dormir mais e tu vai não sei o que e tu vai dizer, cara, eu perdi esse relacionamento que parece ser tão bom. E Deus vai dizer, não, meu amigo, eu só estou te preparando. Falta muito conhecer algo ainda antes de você viver um relacionamento de verdade. Falta muito você aprender a viver com você antes de aprender a viver um relacionamento de verdade. Aprenda isso que você vai ver o que eu tenho guardado pra ti. E aí você vai se preparando. Ah, Marrone, mas eu estou sem dinheiro. Tá, deixa eu te contar um exemplo. Um exemplo meu, tá? Imagina que você hoje ganha R$2.000, tá? E você não consegue guardar dinheiro nenhum. Você ganha R$2.000 e você não consegue guardar dinheiro nenhum. E vamos dizer que você gasta com cartão de crédito e você não consiga pagar. Ou chefe especial, ou o que for. Quanto você acha que vai ser a tua dívida em um ano? Ah, se tu pagasse com os juros, uns R$20.000, talvez R$30.000. Só que, obviamente, ninguém vai pagar juros nesse país, né? É só você esperar que eles vão te ligar e dizer, ô, fulano, se tu quiser pagar a dívida hoje, ela sai com R$2.500. Quer dizer, ó, legal, R$2.500 eu pago. Agora, imagina que tu ganhe R$10.000 por mês. R$10.000 por mês. E imagina que você se divide. Primeiro lugar, quanto tu acha que é o cartão de crédito de alguém que ganha R$10.000? É mais do que o cara que ganha R$2.000? Quanto tu acha que é o chefe especial do cara que ganha R$10.000? É mais do que o cara que ganha R$2.000? Então, tu acha que a dívida desse cara de R$10.000 em um ano ia ser de quanto? De R$25? Não, né? Duzentos, trezentos, um milhão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele vai trabalhar contigo com aquilo que você tem, entendeu? Com o que você tem em mãos e ponto. Ele não vai dizer, não, espera, vai te dividando, que quando tu ganhar R$10.000 tu vai livrar. Não. Deus sempre ensinou, está lá na Bíblia, olha, R$10.000 do que tu ganhar, tu vai dar para a igreja. Aquele que não multiplica os talentos que o mestre deu, vai perder tudo. Está lá, está na Bíblia, lá, há cinco mil anos atrás, entendeu? Então, tem que entender esse processo. Não posso culpar a Deus, ah, porque Deus não quis que eu fizesse. Não. Talvez alguém não tenha desejado isso. Mas o que Deus faz é te preparar. Deus pode te influenciar para que você fique em casa. Deus pode te influenciar para que você não mude de emprego. Mas porque ele está planejando algo melhor. Agora, eu não conheço um pai que diz assim, bom, eu vou deixar o meu filho pular da janela. Que daí ele vai cair no chão, vai quebrar as duas pernas, os dois braços e o nariz. Mas ele vai aprender a nunca mais pular a janela. Vou até filmar e botar isso no YouTube, para ver se mais gente aprende. Você conhece algum pai que faz isso? Talvez você conheça, mas não é pai? Vamos ser sinceros. Não. Assim, eu vou deixar o meu filho ir naquela festa, porque talvez alguém que esteja lá vai bater nele. E aí ele aprenda que ele não pode sair de uma festa que o pai não quer. Você conhece algum pai que faz isso? Se você conhece, não é de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que as pessoas estão imaginando hoje em dia. Ah, se Deus não me der o meu carro, é porque ele não me ama. E se Deus te desse o carro e tu enchesse ele de gente e batesse no posto e matasse todo mundo? A gente sabe. Olha para você. Eu sei. Eu demorei muito tempo para ter um carro. E eu sei o porquê que eu não tive um carro. Eu demorei muito tempo, muito tempo, muito, 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 sabe? Eu tenho um carro com 25 anos de idade. Sempre que eu poderia ter comprado um 18. E aí? Por que eu não tive? Eu sei o porquê. Entende? Eu demorei muito tempo até adquirir uma casa própria. Hoje eu não tenho mais. Mas eu sei o porquê. Então, eu tenho que começar a entender isso. Deus não quer me parar. Deus me prepara. Sendo assim, para o que Deus está me preparando? Onde que Ele está me preparando? Eu preciso entender isso. Ah, não. Ele quebrou a minha perna. Não, gente. Deus é Pai. Deus não faz isso. Ah, não. Deus me fez chegar atrasado no emprego para eu passar fome. Não. Não precisa fazer isso. Não precisa. Se tirar Deus da tua vida, você já vai ladeira abaixo. Não precisa fazer isso. Não te preocupa. Ah, porque o diabo está apontando para mim. Amigo, a população do mundo é um número gigantesco. Tu acha que não tem alguém que poderia ser mais importante para ele influenciar? Tu acha que o diabo ganha mais influenciando você ou influenciando o presidente, o dono de uma empresa que pode tomar uma ação e acabar com a vida de muita gente? Tu acha mesmo que ele vai gastar energia contigo? Não. Eu vou pegar esse cara aqui. Porque lá no futuro eu digo, cara, deixa eu falar. Entende? É que nem o pessoal diz, ah, mas porque o diabo vai matar o pastor. Se o diabo, se a tentação afetasse alguém muito bem, essa pessoa só iria para o céu. Pronto. Sinceramente, é a finalidade do cristão, né? Nós querendo ir para o céu. A gente só não quer morrer, mas a gente quer ir para o céu. É muito mais fácil desviar esse cara e deixar esse cara por um longo tempo trazendo muita gente para o lado dele. E aí depois o cara morre por conta. Então, pense nisso, tá? Deus não te para. Deus te prepara. Entenda isso que vai te ajudar, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus e até mais.